O Lígia, quando você foi mãe, você já estava na Galderma? Sim, na verdade, eu tô na Galderma há 20 anos. Nossa. Conta um pouco dessa história, que a gente ficou sabendo que você começou como revendedora. Não quero dar spoiler, eu não quero dar spoiler, conta pra gente. Na verdade, eu comecei em Belém do Pará, eu sou paraense, sou o pessoal que tá assistindo. Eu amo Belém, tá? A Cris é apaixonada por Belém. Eu sou embaixadora da Galderma, eu sou embaixadora de Belém. Eu falo sempre, eu falo que é a Disney da gastronomia brasileira. Exatamente. Não é? Muito cupi, muito cupo açúcar. Não, eu falo que a gente percebe que a coisa é boa pelo simples. O feijão lá é outro feijão. Exatamente. É impressionante. Não tem muita coentro, né? Então, dá muito de coentro. Agora acabou o assunto, porque agora eu amo Belém. Eu amo o restaurante que é no meio do rio, como é que é? É, lá em Mosqueiro, saem os barquinhos. Não lá da Docas, que sai também o barcão pra lá. Mas eu tô falando ali do local. Estou falando... Aí você pega o barquinho, vai lá pro meio do rio e eu falo que a melhor comida que eu já comi na minha vida não tem CEP. Não dá pra pedir um iFood da comida. Não tem como. É lá no meio do rio, cara. E é impressionante. Eu amo. Amo Belém. Amo Belém. Estou me sentindo muito bem aqui. E como avançou a gastronomia lá. Senão isso vai virar um outro podcast. É isso. Vamos fazer um podcast sobre Belém e a gente traz você de novo. Ótimo. Pode convidar que eu venho com prazer. Então, eu falo, eu também sou sinônimo de diversidade, né? Eu sou do norte. Eu sou filha de mãe solteira. Não conheci meu pai. E de uma classe social e econômica muito baixa, né? Estudei de bolsa. O vizinho da minha mãe era o dono da escola, da universidade. Minha mãe estava se formando, engravidou de mim. Então, ele falou, passa a minha bolsa pra... Vai passar a minha bolsa pra minha filha, né? Nossa. E aí, estudei de bolsa a vida toda. E quando entrei na faculdade, aquela coisa. Tem que pagar as faculdades, né? Agora tem que se virar. E fui ver nos estágios que tinham da universidade. E olhei e falei, nossa, o que é isso? Indústria farmacêutica. Nosso salário bom, paga bem, né? E comecei ali... Desculpa, a sua faculdade já era de... Comunicação social. Tá. Comunicação e relações públicas. E aí, cheguei no processo e... De fato, né? Me apaixonei pela área. Desde o início, comecei visitando o ponto de venda. Depois, fui visitar médicos, no caso. Como propagandista, né? Como representante. E dali, trilhei minha carreira. Quando eu entrei na indústria, eu olhava os gerentes de produto, né? As pessoas do marketing. Quando a gente vinha para as convenções. E aí, eles apresentavam vários gráficos, tendências, mercado, tudo. Eu falava assim, nossa, essas pessoas são as mais inteligentes, né? São, de fato, uns gênios. Eu quero ser um dia gerente de produto. E daí, começou o meu sonho de carreira, sabe? Começou aquela coisa, não. Eu vou trilhar minha carreira para isso, né? Então, assim, fiz pós-graduação. Fiz MBA em marketing. Nessa época, eu sempre sinalizava para o meu gestor, quero sair daqui. Eu sei que eu preciso sair daqui de Belém. Então, eu tinha cinco anos de empresa, tive oportunidade. Não foi de cara para São Paulo. Eu passei três anos no Sul, também na área comercial. E aí, depois, vim para São Paulo. Já vim para São Paulo em 2010. E aqui, eu tive oportunidade de vir para o marketing. A gente estava começando, né? O nosso concorrente era um gigante em educação continuada, em serviço. E a Gauderma estava começando na linha de estética. Fizemos algumas aquisições mundiais e acordos comerciais. E aí, a gente estava começando ali. E aí, me deram a oportunidade. Falaram, olha, você vai desenvolver essa plataforma de serviço. A gente tem que desenvolver treinamento, educação continuada. Que sempre foi, na verdade, uma parte muito importante dessa área. Porque os produtos são muito técnico-dependentes. Então, não só a qualidade do produto, a segurança do produto, que vem amplamente testado, mas também tem uma parte técnica do profissional que está injetando, que é muito importante e super relevante para o resultado. Então, a companhia tem não só realmente a responsabilidade, mas a obrigação. Porque tem um paciente ali na ponta sendo exposto pelos nossos produtos. E para ter essa melhor experiência do consumidor, é um trabalho... O que a gente fala é um trabalho B2B2C, que é um trabalho que a gente faz em conjunto com o nosso parceiro, profissional de saúde, para prover a melhor experiência. E aí, dali, comecei a trilhar minha carreira no marketing já. E aí, fui gerente de produto, finalmente, depois de gerente de serviço. E eu tive a grata surpresa. E aí, assim, realmente dando os parabéns para a companhia aqui. Porque eu saí de licença maternidade em 2017, janeiro, a julho de 2017. Voltei em julho de 2017. E em setembro, fui promovida. Uau! A gerente de marketing. Caramba, a gente ouve tanta história. Desculpa te interromper, mas a gente... Contrário, né? Exato! Não é? Exato! A gente ouve tanta história, assim, ao contrário, que volta e passa aquele período que é o que precisa e tal. Cara, que legal de ouvir isso! Não, e você sabe que a minha carreira deslanchou depois que eu tive meu filho? Ele foi, assim, de fato, o meu trevo da sorte, assim. Porque eu comecei a ter, realmente, uma expansão de carreira muito mais acelerada do que eu tive no... No muito antes, né? Então, geralmente, mudava de posição há três, cinco anos, né? E eu passei a mudar de posição quase que anualmente. Dizem que o filho vem com o pão embaixo do berço, né? É, exato! Não é? Exato! Esse veio com o super pão, uma baguetona! Exato! E eu acho que tem um pouco a ver, também, com as habilidades, né? Que a gente desenvolve, né? Então, a resiliência, a inteligência emocional, né? Muita coisa a gente muda de perspectiva, né? Eu acho que antes da gente ter filho, a gente vê problema onde não tem, às vezes, né? A gente se apega a alguns detalhes que, depois, vem mais pragmatismo junto com a maternidade, né? E é mais egocêntrico, né? Porque é muito a gente, quando tem um filho, a gente abre uma visão de mundo completamente diferente, né? Porque aí você, de fato, quer o mundo melhor pra eles, porque... Claro! Muda o nosso sentimento também, né? Com certeza! E aí, e a liderança é uma maternidade, porque você... E aí, uma grande virada de chave que eu tive na minha carreira foi isso, né? Porque eu era uma gestora estratégica de negócios, eu até como gerente de produto. Quando eu assumi marketing, não, não era mais a minha mão que tocava a estratégia, né? Era a mão das pessoas do meu time. Então, ali, naquele momento, foi uma grande virada de chave, assim, na minha carreira do tipo, eu preciso ser uma boa líder. E como eu vou ser uma boa líder pra essas pessoas? Porque a gestão de pessoas passa a ter um protagonismo muito maior do que só a gestão estratégica de negócios. Mas, óbvio que dar ritmo, governança, disciplina, né? Tática, a gente sempre vai ter que dar independente do cargo. Mas a parte de você se doar pra pessoas, né? Impactar positivamente a vida das pessoas. E se realizar através da realização delas, é uma coisa que muda muito, né? Quando a gente assumir cargos de liderança. E aí, eu me apaixonei. Aí, dali, eu acho que por isso que a minha carreira também fluiu desde então, de uma forma exponencial, né? E assumi como Red da Unidade de Negócio em 2019. E agora, em 2023, tive a grandissíssima oportunidade da minha carreira de assumir como gerente geral da Operação do Brasil. Então, tô super animada com o desafio. E feliz pelo reconhecimento, né? Mas, de fato, minha missão é dar sustentabilidade, né? A tudo isso que a Gauderma é hoje. Mas, minha grande paixão são as pessoas. A gente escutou uma história que o presidente hoje da Gauderma era o gerente geral. E que você disse pra ele, um dia eu vou chegar na sua cadeira, hein? Sim, sim, sim. E aí? E ele impactou a minha carreira num momento lá atrás, em 2010, né? Quando eu tava lá no Sul. E aí, tive uma conversa com ele no campo, falando... Poxa, eu preciso acelerar o meu desenvolvimento. E pra ir pro marketing, eu precisava falar inglês. Eu ainda não tinha estudado desde criança, tudo. E eu falei, poxa, tô meio patinando. Eu acho que eu preciso passar um tempo fora, né? Do Brasil, tudo. Ele falou, não, a gente vai te apoiar. E a empresa me deu, na verdade. Depois de um ano, me deu... Quando eu já tava aqui em São Paulo, me deu dois meses pra ir fazer intercâmbio. Então, assim, isso, de fato, faz toda a diferença, né? Porque também é isso. Ele, como um líder, né? O Juan, como um líder que impactou a minha carreira, também entendia que ele tinha que, de fato, dar essa oportunidade, né? E flexibilizar essa oportunidade. Porque ia fazer diferença na minha carreira, né? Então... Sim. E enxergou também em você esse potencial todo. Que, assim, não é que ele te fez um favor. Ele também estava vendo... Claro. O benefício que você... Porque ele já via isso em você, muito possivelmente. Tipo, cara, temos uma pessoa aqui que dá pra apostar. Porque vai ser melhor pra gente ter essa pessoa aqui. Sim, com certeza. Com certeza. E aí